A segunda fase do concurso de francesinhas, organizado pelo Jornal Audiência, juntamente com a RTV, já arrancou. Cerca de 30 restaurantes foram avaliados na primeira fase. Agora restam 5 para a fase final. O primeiro restaurante a ser avaliado, pelos júris da confraria de francesinhas, foi o Café Bugatti, situado na Rua da Constituição. Esta segunda fase tem um elemento de surpresa para os proprietários do café. O júri aparece em aviso prévio. Uma mais-valia para os proprietários do Bugatti. Senão as pessoas também se podem aproveitar daquilo que sabem que vão fazer. Assim, sendo surpresa, é tudo melhor na hora. Temos que sim. Um sabor único dado por um molho de eleição e o facto da francesinha ser confeccionada na hora são os grandes triunfos do Bugatti. A nossa francesinha é uma francesinha tradicional, típica do Porto, que é composta com bife, linguiça, salsicha fresca, queijo, fiambre, mortadela. E depois a nossa grande especialidade, que é relativamente o molho, que é a diferença e que nos marca a diferença um bocadinho no Porto. E é tudo feito na hora. Tudo. Não temos nada confeccionado. A iniciativa é encarada com bons olhos. Ajuda a mostrar o que há de melhor no Porto e dá visibilidade aos cafés menos conhecidos. O Café Bugatti acredita que a vitória está garantida. Nós sabemos a qualidade que nós temos na nossa francesinha, principalmente no nosso molho, e acho que temos muitas condições para ganhar este concurso. E vamos ganhar. Nesta fase final do concurso, os jurados pertencem à Conferaria de Francesinhas. Depois do gostado à iguaria, o júri elogiou o ambiente familiar do café. Olha, eu sou amante de tudo aquilo que é feito em família, em sociedade. Quando nós podemos levar a nossa família aonde nós gostamos de ir e eles estão sempre presentes. Eu acho que um café em que trabalham aqui dois irmãos, um café familiar, agrada-me essa ideia. Gosto. Agora faltam ainda avaliar quatro estabelecimentos nesta finalíssima do primeiro concurso da francesinha RTV Audiência.